E aí, por favor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje estou aqui com ela. Vitória. Hoje eu sou Vitória, da Vitória Secrets. A bonequinha mais joada. Cadê minhas asas? Já começo de boca hidratada e vou com o cabelo ó, platinado. Tãozinha, né, gente? Pra gente testar a nova paleta da Norvina, com Anastasia Beverly Hills. Gente, olha só nesse camisinho do vídeo aqui. Só um spoilerzinho dessas cores, ó. Tem mais de eu e Victor Nogueira, com essas cores na mão, pra testar o que a gente vai fazer nesse postinho. Se quiser saber, já gostou desse vídeo. Bate a volta e a vinheta. Olá, Dad. Oi. Eu faço meu dinheiro e eu faço os cheques. Gente, eu tô muito brindosa, né, Grif? Ai, na sua câmera, não tô tão azinhada. O efeito do Insta, eu tô muito bonequinha. O efeito do Insta fica muito boneca. E aí você vai ver aqui pessoalmente com essa barba. Muito aquelas bonequinhas de after day agora. A barba e a boca de frango, né? A boca de frango sempre tem que ter, gente. Então vamos logo pro que é essa nesse vídeo. Let's go! Que é isso aqui, gente. Olha o recebidinho da gata. A Anastasia mandou essa caçona, gente. Você acha que vai vir o quê aqui? Um bolso da família, né, gente? Ela tá muito importante, gente. O kit. E daí quando você abre, tem uma paleta e um primer de sombras. Olha essa caixa, gente. Ela tem holograma. Tudo holográfico. Não, a caixa é mais cara do que a paleta, né, gente? Gente, mas é muito bonito isso daqui. É lindo, né? As embalagens deles todas são assim. Fica passada. Fica passada com o vestimento deles, gente. Põe uma também, amiga. Será? Ai, vou pôr. Eu amo, gente. É o meu sonho. Aquelas gatas que botam duas presilhas aqui, ó. Não! O quê? As presilhas. Ai, você tá brincando. Ah, não seja. Uma, duas presilhas coloridinhas ainda da cor da paleta. Você fez? Voltei, gente, de peruca. Porque agora eu fiquei com um jello do Victor. E vamos gravar um recebidinho aqui da Anastasia, gente. Também mandaram essas presilhinhas muito fofas. Pra gente segurar o cabelo enquanto estão aqui, né? É o meu sonho, gente. Mas as gatas, elas botam bem aqui, ó. Eu nasci pra isso. Eu nasci pra ser essas modelos que usam presilhas. Ai, nosso auze, amiga, use. Gente, eu tô muito princesinha. É o auze delas. Ai, gente! Eu tô muito enjoada. A gente tá com o cabelinho aqui natural. A minha raiz não tá retocada. Só tô vendo solzinho aqui, uma coisa meio praia, esse cabelo. Não é. Gente, eu tô muito youtuber gringa. Com a boca de frango e as presilhinhas, gente. Não é, dá vontade do Nick Tutorials. Dá vontade! Dá vontade de ser na rua, minha filha. Eu só vou ter que tirar essa peruca, porque senão ela vai ficar branca. Você vai tirar a amiga. Ela vai ficar branca, eu acho. Você me animou à toa de colocar a peruca. Desculpa. Cara, eu peguei minha peruca. Ai, mas a gente deu um close de um garotinha. Escovei o meu gato aqui, ó. Amiga, eu não quero pintar essa peruca de branco, é isso? Ah, então... É melhor. Eu vou pintar dessa aqui. Não vamos sujar as laces. É. Chegou a hora de a gente ficar branca. Cara, vamos lá, gente. Olha, a cobertura é um bapho, gente. Gente, esse clã é incrível. Ainda mais com a paleta, vai dar uma super pigmentação. Não, eu já quis fazer isso, porque a gente vai ver as cores realmente. Realmente. Em cima do branco, vai dar pra ver tudo. Ver se ela esfuma bem, se vai marcar. Gente, mas é. Esse clã é incrível. Gente, quem quiser fazer pele branca polida, Catarina e Rio. Catarina e Rio. É melhor do que a da Corolla. É melhor. Eu já usei da Corolla e eu não adaptei muito, não. E esse daqui segura suor, viu? Você pode ir pra balada, você pode suar. Porque eu, quando eu trabalhava em época de parque de diversão, aferrar essas coisas, era isso que eu usava. Aham, a gente ficava baixo, né? E assim, as gatas suavam de lavar, tomar chuva. Passada. E fica. É que ele é bem embaixo de óleo, né? Então ele não sai com suor. Não sai com suor. A gente gravou um vídeo lá pro canal do Vitor Nogueira. Aham. E eu tava verde, gente. Até agora é pouco. Gente, eu deixei a gata verde. Então vocês não vão dar muito spoiler. Só corre lá pra assistir, depois que acabar aqui. Já vai lá ver. Que tá a Mara. Saiu juntinho, ó. Olha a pele das gatas. Olha a pele das gatas. Olha a pele de porcelana das gatas. A gente tá duas horas já batendo esse colo na cara. E não fica branco. Faz três. Não tá branco ainda. É que, gente, esse colo é muito duro. Ele é perfeito, mas ele tá bem duro. É. Mas eu acho que o meu branco tá ok. Pelo que eu vou fazer, acho que vai dar já. Já tá com ideia. Já tá me vindo. Porque até então a gente não sabe o que a gente vai fazer, viu gente. É, eu tô pensando em fazer uma coisa meio club kid aqui, hein. Bora dividir o pó aqui, as amigas. Ai, gente. Tem que passar muito. Eu acho que eu vou usar... Eu vou começar com esse B5 aqui. Primeiramente que nem sei quais cores tem exatamente aqui, né. Eu sei que tem azul, sei que tem amarelo. Wow. Mas as outras eu já... Olha. B****. É a pigmentação aqui, hein. Olha os meus olhos. Olha esse amarelo, gente. Assim, só... Só passei um pouquinho aqui. Já acendeu tudo. Gente do céu. Vale lembrar aqui também porque a gente tá no branco, né. A gente sabe como é que vai se comportar. É, mas é importante lembrar também que a pele tá selada, gente. É. Então, não tem nada grudento aqui. É. Nossa, gente do céu. É muito pigmentado. Eu tô chocando, hein. Nossa, eu não tô tão surpresa porque eu já usei várias vezes as paletas da Anastasia, gente. Então... Eu não tô tão surpresa. O bafo é a surpresa do Victor. Bafo, minha filha. Tipo, é o do James Charger. Só que esse azul, eu acho ainda que é melhor do que o do James. Sério? É, porque o do James, ele mancha um pouco. Esse daqui, não. Não sei se é por causa do Clown. É, eu sinto que as sombras da Anastasia, elas não mancham mesmo, assim. Elas têm uma qualidade muito boa pra esfumar. Sim. E uma pigmentação boa, sabe? Elas só dão uma esfareladinha, mas nada. É, elas estão esfarelando bastante. Nada que quem não sabe usar sombra não consiga trabalhar com ela. Ai, eu não sei. Você não sabe, né? Eu tô aprendendo. Tô aprendendo a maquiagem. Gente, eu tô chocando com esse amarelo. Gente, olhos azuis também. É o deboche, né? A gente tá negociando aqui realmente, né? Eu sou de acordo, gente. É, tá o deboche isso daqui. Ah, então pergunta, gente. Ah, eu acho também. Uma gelinha de ovo aqui. Você não tem noção dos buracos que eu faço na minha sombra. Ah, eu tenho? Eu faço? Eu uso muito. A minha paleta do James, minha filha, já tá só o final. Assim, ó. Só pra vocês verem o tanto que eu gosto de amarelo. Que vocês também tem que fazer o olho amarelo aqui, né? Você já fez olho amarelo em mim? É. Olha o tanto de amarelo que eu gosto aqui. Gente, chocando. Eu recebi essa paleta há pouquíssimo tempo. Gente, eu usei ela há pouquíssimo. Olha o amarelo. O buracão, né? A gata com a boca sombra. Ai, gente. Eu sou consumista de sombra aqui. Eu gasto tudo. Eu acho que é pouco. Tem que usar mesmo. Pois é, tem que usar mesmo. Tem que usar mesmo. Mas eu gosto dessa paleta porque ela tem as sombras grandinhas até. Aham. Tem paleta que tem a sombra muito pequenininha. Não dá pra gente abusar tanto. É. Fazer uma coisa bem natural. Um contorno azul. Amiga, bem tranquilo. Não tem roxo nessa paleta. Isso tá autônica, né, gente? Gente, a Halessa... Eu achava que ela era brincadeira, mas ela é. Tem que perguntar. Porque tem muito azul, né? Me confundo. Não tem roxo, amiga. Não tem roxo. 1, 2, 3, 1, rosa, gente. Ai, que eu sou perdida, gente. Vocês já viram, né? Gente, eu fico chocado porque a Halessa dá ozônica real. É real, gente? Vocês acham que é brincadeira? Eu achava. Não é, gente. Mas tudo começou com a peruca. Pois é. Vou passar só um blush aqui. Um blushinho de leve hoje. Uma coisinha assim e acordei. Nossa, gente. Ela esfuma muito fácil. Vocês gostam de chinelada, gente? Então toma. Olha essa do circle. Ah, eu achei há pouco. Então vou fazer uma peça aqui também. Contorno de testa. Vai ficar tudo. Gente, e quem não sabe, o Victor tá fazendo especial de Halloween. Sim. Como todo ano lá no canal dele. Tem vídeo todos os dias aqui no mês de outubro. Pois é, gente. Isso tá incrível. O projeto eu tô assistindo todos. Básico. Thank you. O especial de Halloween no meu canal eu faço... É o terceiro ano já. Em que eu faço... Vídeo... Olha aí, olhando o espelho. Vídeo todos... Tá vendo tudo. Vídeo todos os dias no mês de outubro. Gente... Pior que eu fiquei com inveja. E fiz... Sem querer a mesma coisa. Gente, olha esse glitter. Não, esse glitter bafo. Eu já usei ele. Meu Deus. Ele é maravilhoso. Ele é muito pigmentado. Então, tem vídeo no canal todos os dias no mês de outubro. Conteúdo de Halloween. Tá muito legal. Faz umas coisas bem diferentes. É, gente. Tem vários estilos de maquiagem. Tem até a mais fácil que você vai conseguir fazer em casa. Tem a mais difícil. Que, gente. É muito complicado daí. Coisa de cinema. É. Vou passar mais amarelo agora. Vocês já sabem? Eu vou passar mais. Calma aí. Vamos ver quem vai passar o buraco primeiro. A louca. Vamos ver que acaba ficando amarelo primeiro. Ai, acho que vai ser eu, hein. Cuidado. Ah, então você usou pra passar iluminador nessa parte branca. Eu também, menina. Vai ficar amarelo. Eu já tenho mais um amarelo aqui. Olha isso, gente. Meu Deus. O que que tá aparecendo? Eu não sei. Comenta aqui embaixo, gente. Ai, mas eu gostei. O povo sempre tem uma referência de algum pokémon. Tem, tem. Alguma coisa assim. O povo sempre inventa. Manda um sef aí, gente. E eu gosto. Eu gosto. Eu amo. Acho que a gente vai ter um rosto nessa paleta. A única coisa que falta foi um rosto. Foi. Eu precisava de um rosto agora. Ah, gente. Tem outra paleta deles que tem tudo. Tem o rosto, tem rosto, tem azul. Acho que por isso que nessa eles focaram mais no azul e tiraram o rosto. Porque uma outra tem muito rosto. Essa eu testei agora pra... Ai, tô muito caro, gente. Eu também estou aqui. A gente tá gravando três horas da manhã esse vídeo. Né? Mortas, cansadas. Cansadas. Mas tá saindo. É. Amiga das gatas. Se quiserem ver da outra paleta, gente, da primeira, tem com a Karen, do volume 1. Essa é o volume 2, com o Victor. E a volume 3 vai ser com quem, gente? Comentem aí embaixo. Quem? O que vocês querem? Comentem. Comentem. Mas eu já tenho uma candidata pré-selecionada, hein? Quem? Ai, meu Deus. Contra. Rômulo. Rômulo Krika. É Rômulo Krika. Corre aqui, amiga. Corre aqui, amiga. Vamos. E aí? Gente, vocês querem? Nossa, tá inventando moda aqui. É tipo uma meio que passarela. É um veneno mesmo essa música, gente. Uma reforçadinha aqui de leve. Ai, gente. Olha. Tô bastado. Tá muito forte. O que? O que é o seu? Ah, olha isso. Amiga, olha o meu. Meu Deus. Mas é... Não, mas é a proposta. É mostrar o poder da sombra, né? É as cores. Olha quantas cores tem. Dá pra ver aqui. Poxa, Anastasia. Olha isso. Boquinha sumada. A boquinha daquela boquinha que... Que eu comi horrores. E só sobrou o restinho de batom. Tô chocada que você fez o contorno altíssimo. Fica ótimo. É, é uma coisa meio circuito do seu léu, né? E por causa da barba também tem que ser mais alta, né? É, eu vou ter que pintar minha orelha. Você pintou sua orelha? Não, não. É pareçada. Tem que pintar ainda. Vou combinar. Tá inspirada, hein? Vai fazer direito, né, gata? Vai fazer as coisas pelas coxas. Eu tô gostando muito. Quebrou, eu quebrei. Gente, você vai fazer o quê, né? Não, o bloco dá pra consertar. Esse aqui ainda. Ah, mas eu só tenho outro aqui pra você dar espelho, relaxa. Gente, chocando. Ó, esse que é o mais que eu uso da gata. É os dois da mesma cor, gente. É a cor que eu mais uso. Que isso? Danilo. A Anastasia com o Zata. Passado. Que bapho. Ele é mago. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Só que ele tem um probleminho. Ah, e o quê? Não vou falar, você vai ter que descobrir. Descobre o erro dele. Ai, amiga, tô previsível, senhora. Só um gatinho. Calma aí, gata. Eu não acabei. Só um catch eyes. Calma, gata. Eu não acabei. Então acaba aí, hein? Me surpreendo. Olha o bloco. Olha o bloco. Olha o bloco. Olha o bloco. O que tá acontecendo aqui? Então, ele... Eu acho... O que eu vejo de ser ruim nele, já vou te falar. Eu acho que ele não é a prova d'água. Então, tipo, se você tem uma lagrimazinha, já borra tudo. Não, não é a lagra. Mas ele meio que borrou aqui. É, ele dá umas borradas, assim, às vezes. Eu não sei se é porque é por causa de lagrimazinha, mas não sei. Mas ele dá uma borradinha, às vezes. Ah, eu não sei o que eu vou fazer. Vou fazer um calhaço aqui. Tá bem conceito, hein? É, tá bem conceito. Gostei, hein? Nossa, ficou bem pigmentado. Ficou, né? Eu não sei o que eu vou usar agora. Acho que eu vou fazer delineado também. Uns folzinhos delineados e uma sobrancelha. Quer fazer uma sobrancelha? Com beleza. Ah, que abusada. Um autunce, né, querido? A gente só tem que fazer um flow aqui, ó. Mas a borra é esbabado. Ai, gente, não dá pra brincar com a Ralece. Ela tá se esforçando muito. Ah, é um pouquinho de leve. Eu aqui fazendo o olho da Lady Gaga. É a Hot Wheels aqui. É. Cadê o dinheiro da boneca? Dê-me dinheiro, meu novato. Cadê o dinheiro da boneca? Ai, gente, ficou meio porco, né? Ai. Eu dei. Olha, gente, tá prendendo aqui, Anastasia. Que saco. Anastasia com Jota. É? Fica prendendo aqui. É o horário. O horário permite. É, o horário da mesa, tá louco. Tem que saber da manhã. O horário permite. Olha o conceito, gente. Eu tô fazendo aqui, ó. Artística agora. Meu Deus, eu não sei o que eu tô fazendo mais. Eu tô perdido agora nessa arte. Perdido, eu realmente. Eu tô aqui numa viagem. Gente, olha. Ele vai colocar os cílios. Eu também vou colocar os cílios. Eu vou colocar lente. Vamos finalizar com o nosso lookinho. Agora você vai botar lente? Você também pode pôr miga. Tá bom. Vamos pôr lentes. Vamos finalizar nosso look completo. Vamos colocar uma roupinha aqui. Closinha só pra finalizar o vídeo. E vamos revelar daqui. Vambora, gente. Eu vou me arrumar ainda. Bora lá pra revelação. Vou me esfumar ainda, que eu tô toda manchada. Os retóques finais, hein? É. E vamos ver se deu certo isso daqui, hein. E aí, caralho? E aí? Ficou muito bela, amiga. Amiga, você foi incrível. Eu tô socada. Eu amei essa transformação. Gente, a gente conseguiu fazer toda essa produção com uma paleta. Você tem noção? Uma paleta, um delineador. E é isso, gente. Não foi o quê? Nem uma hora de maquiagem. Não, a gente fez assim bem rapidinho. A gente pegou. Vamos criar um negócio aqui, ó. E foi, gente. Beijo, sangue. As artistas. O que vocês acharam? Comenta aí embaixo. A gente quer saber. A gente também quer saber a sua opinião, Vitor. Tem que ser a sua dessa paleta. Bom, agora eu não tô enxergando nada por causa dessa lente. Mas eu achei que a gente consegue construir um look de maquiagem artística. O que é muito difícil de você fazer isso com maquiagem social. Então, se a gente conseguir construir um look desse jeito com maquiagem artística, minha filha, com certeza, a gente, na beleza, a gente vai ter uma pigmentação incrível. Isso vai arrasar, né? Isso vai arrasar, né? E comparando com o James Charles e Kylie Jenner? Olha, eu não posso dizer porque eu não testei a do James Charles nem da Kylie Jenner numa pele branca. Na pele branca, ela se destaca mais, as cores. Mas eu achei muito, eu acho que a do James não se comportaria tão bem na hora de esfumar. Porque eu vi, como você passou, eu passei assim, eu acho que esfuma muito bem, não mancha. Então, eu acho que nesse quesito, eu acho que ela é mais fácil de esfumar. E as cores são super pigmentadas. Eu acho que a pigmentação tá ali e ali com o James, mas eu acho que essa ainda é mais fácil de esfumar. Passada, gente. Gostei, pode me mandar. Anastasia com jota. Anastasia com jota. Nota aqui. Anastasia com jota. Nota mana, manda paleta. Gente, essa paleta realmente é incrível. É uma das minhas paletas favoritas, essas linhas paletas da Narvina. E não é porque eu ganhei que tô puxando um saco, não. É porque é boa mesmo. E ó, a gente veio aqui provar pra vocês mais uma vez que a qualidade é babadeira. E se vocês tiverem gostado do vídeo, já deixa o seu like. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Ativa o sininho, obviamente. Gente, vai lá no canal do Vitor Nogueira, que tem uma collab nossa. Sim, eu maquiei ralessia hoje. Ela maquiou, gente. Ele maquiou, minha cara tava verde. Uma coisa artística. Eu deixei ela ralessia verde hoje. Então, o que que ele fez? Será que foi Shrek? A louca? O que que foi? Será? A cuca? Não sei, gente. Corre lá pra saber o que ele fez do meu rosto. E ficou muito bapho. Enfim, gente. Segue a gente lá no Insta. Se inscreve aqui no canal. E um beijinho da Pretty. E até o próximo vídeo. Bye! Tchau! 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 Tchau, tchau.